Olá, tudo bem? Eu vou falar agora a respeito de algumas alterações perante o CNPJ que não é necessário montar processo via junta comercial, registro civil das pessoas jurídicas ou até mesmo a prefeitura. Prefeitura em caso de alteração de atividade e alteração de endereço não tem jeito, é preciso que você faça o processo de consulta de local, viabilidade junta comercial e altera o contrato social para depois alterar o CNPJ. Mesmo que você efetue essa alteração juntamente no próprio processo do contrato social, você também pode fazer essa alteração junto do CNPJ, mas é preciso primeiro alterar o contrato social e tudo mais. Só que existem algumas alterações que não necessariamente precisam ser feitas via junta comercial. e nem processo em prefeitura nem regia civil, que são alterações do CNPJ. Alteração de telefone, alteração de e-mail, alteração de contabilista responsável, alteração da pessoa física responsável perante aquele CNPJ. Essas são algumas das alterações que são permitidas ser feitas, independente de montar processo em junta comercial e alterar contrato social. Você pode efetuar essas alterações diretamente do portal da rede SIM e quando você for enviar, assina com o certificado digital. Feito isso, dentro de algumas horas o sistema já é atualizado e aí o seu novo cartão do CNPJ já vai ser emitido com as novas informações e atualizado. Ok? E aí E aí